Vamos colocar, vamos dar continuidade. Vamos colocar aqui o nariz dela. Olha só a nossa mini nascendo. E agora vamos ver se aquele laço que a gente fez vai dar certo. Vai sim. Ele tá lá, o negócio lá tá bem grandão, o laço. A gente vai colocar aqui. Deixa eu ver. Vai tá maior do que esse aqui, né? Mas eu não gostei muito desse aqui. Eu achei que ele ficou muito grande. Eu vou diminuir ele um pouco aqui. Deixa eu diminuir ele aqui pra vocês verem. Achei que ele ficou um pouco grande. Eu vou usar a mesma coisa que tá nele. Mas eu vou diminuir ele um pouco. Eu achei que ele tava muito grande. É, agora ficou mais proporcional. Tava muito, exageradamente grande. É só apertar assim, ó. Que ele vai diminuir. Tá vendo? E eu vou usar essa mesma coisa que eu tirei aqui. Vou usar. Vocês vão ver pra quê. Cortar um pouco. Tá muito grande também. Passar cola aqui em cima. Porque ela não vai colar lá no vidro. Esse aqui vai ficar solto. Vai ficar assim. Tá? Ele não vai colar no vidro. Então, ele vai ficar mais solto. Esse aqui é pra dar um efeito. E aí, o que a gente vai fazer? Passar cola aqui. E vamos colocar esse aqui aqui no meio. Uma bolinha que a gente tirou. Um pouquinho mais assim, né? Isso que tá estranho. Por quê? Porque a gente tá acostumado a ver ela com as bolinhas vermelhas e tudo. E a gente tem nada a ver. Agora, a gente vai fazer aqui. Olha só. Nossa mini eslaça tão esquisito. Vamos diminuir ele aqui, gente. Pior que a pessoa já colou, né? Ele tá com as pontas meio que redondas. Mas, ela não tem pontas redondas. Então, vamos diminuir ele aqui um pouco. Mas, é assim mesmo. É isso aí, né? Tô vendo? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pôr o olho. Por que eu vou pôr o olho? Porque amanhã é só eu pintar. Tá? Então, assim. O que eu vou fazer aqui é só eu pintar amanhã. Eu vou pegar aqui um boleador. Eu vou subir e vou descer. Ó lá de um lado e do outro, ó. Mas, é isso aqui, ó. Vou dar uma aprofundada. Isso aí, sim. E eu vou pegar a massa branca. Aí, tem que ser massa branquinha, tá? Vou fazer um rolinho, um croquetezinho, que não é... Não pode ser tão grande. E vou encaixar lá dentro. Vou fazer de novo o outro croquete. Vou apertar e vou encaixar dentro dessa bolinha que eu fiz. Ó. Lá. Agora, também vou fazer... Ó. Vou fazer... Bem fininho. Bem fininho. Abre bem fininho esses... Esse... Uma tirinha. Bem fininha mesmo. A gente vai pôr aqui. O ideal é que esteja... Aí, você vem com muito cuidado, porque a massa tá mole. Né, pessoa? Ó. Mas, é por isso mesmo que eu quero pôr agora. Porque a massa tá mole. E a gente vai conseguir fazer isso. É bem fininha, tá? Você abre assim, ó. Bem fininha na mão. E vem com o maior cuidado, ó. Coloca lá. Na mesma altura. Vem devagarzinho, colocando. Devagar. Vamos tirar um pouco aqui, porque é grande. Olha lá. Tá vendo? E agora, a gente vai fazer a bola preta. Também oval. Coloca aqui nesse canto. E aperta lá. Olha só, meninas. Tá lá, nossa, menina. Bem bonitinha. Bem bonitinha. Ela lá tá sem pescoço. Ela lá tá sem pescoço também. Eu achei que a minha não ia ficar sem pescoço. Não ia ficar sem... Ia ficar com mais pescoço, mais coço. Sem pescoço. Do mesmo jeito. Mas eu achei ela bonitinha. E aí, agora você faz os cílios depois. Tá? Eu vou colocar uma bolinha branca aqui de luz. Já de uma vez. Eu gosto de usar o biscuit. Depois você vermelha. E... Já fica pronta, né? Depois eu faço os cílios. E agora a gente vai fazer as bolinhas. As bolinhas brancas. Aí você vai fazer tudo de biscuit. Boa. Porque é mais garantido. Você fazer as bolinhas de biscuit. Porque... Elas não vão soltar. E não vai... Deixar de... Agora eu só vou fazer as bolinhas e volto. Bom, meninas. Coloquei as bolinhas no vestido. No lacinho. Tá? Tá? Tá bom? Agora você pode pôr... Lacinho no sapatinho dela. Não tem, né? Mas podemos colocar. Vocês viram? Mas agora eu vou fazer umas flores aqui do lado que lá tem, ó. Colocar aqui. Uma bola amarela. Como tá bem molhada. Eu tenho um molde dessas flores. Eu não vou tirar no molde. Porque tem muita gente que não tem. Então eu vou fazer manual. Pra você que não tem um molde. Dá pra poder fazer também. Tá? É bem simples. Segredo não. Você vai fazer bolas. Todas do mesmo tamanho. E vai colar elas juntos ali. Faz as bolinhas. Todas do mesmo tamanho. Eu também não fico medindo também isso aqui não. Só procuro pra ele pegar o mais... Mais o mesmo tamanho possível. E aí depois eu costumo pegar uma estequinha. Assim, ó. Assim. E abertar pra dentro. Fazendo essa junção aqui. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa como que é melhor pra fazer. Faz as bolinhas. Assim é melhor. Colar elas tudo juntinhas. Assim, ó. Uma do lado da outra. Ó. E aí você coloca cinco. Depois você vem com essa daqui no meio. E aperta. E eu venho aqui. Sempre faço isso. Isso aí. Aí eu aperto as pontas. Que é pra... Colar direitinho. Vai ficar lá. Bem coladinho. Vou fazer duas. Só vou colocando, ó. Como a massa tá mole. Gente, não precisa passar cola. Não precisa. Ó. Furo assim, ó. Só apertar pra dentro. Depois vem com isso aqui. E coloca ele em mim. Fazendo as unidades de cá. Fazendo duas de um lado. Duas do outro. Que é bom. Fazendo uma decoraçãozinha mais bonitinha, né? Não esquece. Você vai pôr esse... Pra ficar... Pra secar. Deitado. Eu tô montando ela molhada. Porque eu tô aqui com vocês. Pra dar aula. Mas você vai deixar as suas peças secar. É importante. Mesmo fazendo no pote de vidro. É importante deixar dar uma secadinha. Fica mais... Mais garantido o trabalho. Ó. Tá aí nosso pote. Tá aí nosso pote. Praticamente quase terminado. O que faltou aqui. É só os cílios. O blush. Né? Não dá pra colocar. A gente vai colocar os cílios. Vai colocar o blush. Deixa eu virar um pouquinho assim. Assim. Pra dar um efeito 3D aqui nele. Vai colocar uma bolinha branca. Quando tiver algum defeitinho assim, ó. Você vai colocar uma bolinha branca assim. Onde está a mãe, né? Senão ao invés de consertar, piora. Ó. Olha aí, gente. Agora é só passar o blush nela. Hum. Eu achei que ficou muito bonita. Espero que vocês tenham conseguido ver. Tá? Tá de noite, mas... Eu fiz o máximo pra vocês. Vou ver se eu ponho umas folhinhas aqui. E é isso aí. A nossa... Menino pote. Fica bem assim. Bem assim mesmo. Olha lá. Depois que a tampa estiver seca... Aí a gente põe aqui em cima da tampa uma flor. Olha lá. Tá aí o nosso pote. Terminado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Tá? Dá um likezinho pra ajudar a gente aí. Tá bom? E aí a gente volta depois com mais vídeos. Beijo, meninas. Boa noite pra vocês. Beijo. 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 Obrigado.